Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fat Goldfish. Eu resolvi fazer o vídeo de hoje em formato de vlog, porque é muito mais fácil para mostrar para vocês algumas alterações que eu tive que fazer aqui no meu quarto dos peixes. Eu tive que mudar alguns aquários de lugar, porque meus aquários ficavam basicamente ao lado da minha janela. A gente está enfrentando aqui no Reino Unido uma onda de calor assim, que é uma das maiores registradas em décadas. Na Escócia, por exemplo, o calor que está fazendo lá na faixa dos 32 graus, 33 graus, só tinha sido registrado, uma temperatura próxima a essa, lá nos anos de 1890. Aqui na Inglaterra estão temperaturas recordes também, e chegou a fazer quase 36 graus centígrados aqui onde eu moro. O que para muitas pessoas aí que moram em países tropicais é uma coisa super comum de acontecer, mas aqui na Inglaterra é uma coisa extremamente rara. Para vocês terem uma ideia, a média de temperatura aqui durante o verão é na casa dos 21 graus, 22 graus, são aqueles dias que para a gente está super quente, para quem está habituado a morar aqui nesse país. O resto do ano é muito frio, e por isso as casas aqui na Inglaterra, elas são construídas de uma maneira que elas retenham o calor. É diferente de países tropicais, onde as casas normalmente são mais arejadas, as janelas se abrem, assim, bastante, que as janelas nem se abrem, se abrem um pouquinho de nada, assim, normalmente nas laterais. E essas janelas também são double glazing, isso é, elas têm duas placas de vidro ao invés de uma só, isso também vai ajudar a manter o calor dentro da casa. Então, assim, normalmente se está uns 35 graus lá fora, aqui dentro de casa normalmente está muito mais quente. Então, em virtude a isso e a quantidade de horas de luz que estava incidindo nos meus aquários ali, a temperatura estava aumentando demais. Outro problema que eu enfrentei foi justamente com o lote de alevinos que eu estava mantendo aqui dentro de casa. Esse aumento repentino de temperatura, eu não tenho aqui nenhum tipo de chiller, eu já tive no Brasil essas ventoinhas que a gente utiliza, essas coisas para baixar a temperatura do aquário, mas como aqui, normalmente a temperatura é muito fria durante o ano inteiro, eu nunca precisei ter que adquirir esse tipo de produto. Então, o que aconteceu foi que esse aquário onde estavam os alevinos, a temperatura chegou acima dos 30 graus. E eu comecei a perder muitos alevinos, então eu tive que basicamente tirar os alevinos que eu estava mantendo aqui dentro da minha casa e colocar nos tanques que eu mantenho na minha estufa e do lado de fora da minha estufa, ali no meu quintal, porque as temperaturas lá estavam mais amenas, assim, mais amenas comparadas às temperaturas aqui de dentro da minha casa. E os aquários que eu mantinha naquela próxima minha janela, eu mudei aqui para o outro lado do meu fish room e nessa área daqui praticamente não pega sol. Então a temperatura começou a reduzir um pouco mais e eu também não estou tendo aquela quantidade toda de alga, essas coisas que acabam se formando no aquário quando tem essa incidência direta da luz do sol, porque simplesmente de um dia para o outro, praticamente os vidros desse aquário estavam ficando todo verde, eu estava tendo que limpar. Então, assim, essa onda de calor me trouxe aí no final das contas alguns problemas. A minha greenhouse, a minha estufa lá no quintal, eu não estava pensando, eu não estava cogitando que a gente ia ter essa onda de calor tão forte. E essa estufa dentro dela fica realmente muito quente, principalmente nas horas, assim, mais quentes do dia aí, por volta do meio-dia. A minha vantagem é que tem bastante árvore em volta e lá para as 1h30, 2h da tarde, normalmente tem sombra incidindo já sobre essa greenhouse, mas mesmo assim as temperaturas aumentaram muito lá. Os termômetros dos tanques que eu mantenho no meu quintal chegaram também acima dos 30 graus centígrados. E pode ser até que os peixes aí que vocês têm, se vocês moram em países tropicais, estão acostumados aí com o calor, eles enfrentem muito bem toda essa situação. Mas os meus peixes, eu duvido que encontraram temperaturas parecidas com essas, ou os pais deles também, principalmente porque a maioria dos peixes que eu tenho são criados aqui mesmo na Inglaterra, e muitas dessas pessoas que criam esses peixes mantêm eles do lado de fora o ano inteiro. Então são peixes muito casca grossa, principalmente para enfrentar temperaturas mais frias. E não é o que está acontecendo. Teve essa onda súbita de calor, e os meus peixes, eles sentiram muito. Um dia quando eu estava tratando dos meus tanques, eu fui alimentar meus peixes de manhã, e eu vi o Bob paradinho num cantinho ali do tanque. Aí eu peguei ele, coloquei ele num desses potinhos brancos, onde eu posso ver melhor o peixe. E ele estava com essa nadadeira dorsal dele no começo, com bastante, com uma película branca em cima, que pode ser aí um fungo ou uma bactéria. Eu não sou um veterinário de peixe, eu costumo tratar meus peixes como a maioria de vocês tratam na casa de vocês, eu compro os melhores remédios que eu costumo encontrar, e de acordo com os sintomas que o peixe está apresentando, eu vou tratar o peixe com aquele remédio que eu tenho. Normalmente eu estou usando um remédio que eu gosto bastante, que é esse MelaFix aqui. É um... Para tratar justamente infecção bacterial, eu sempre tive muitos bons resultados com esse remédio. Então assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que está acessível para a gente. Alguns países eles têm algumas restrições para adquirir alguns tipos de medicamento, por isso que talvez esse medicamento MelaFix que eu mostrei para vocês, às vezes vocês não vão encontrar nos países de vocês. Bom, mas voltando ao caso do Bob, eu coloquei ele num aquário hospital que está aqui do meu lado, o Bob está aqui nesse aquário, e eu comecei a fazer o tratamento com ele já há coisa de uma semana. E ele continua sem se alimentar. Eu estou fazendo trocas de água diária aí na casa dos 50%. Eu sempre, quando eu faço trocas de água no dia seguinte, eu reponho uma pequena proporção daquele medicamento que provavelmente eu retirei, que está diluído naquela água. Só que ele ainda não está se alimentando bem. Eu vi, eu acho que ele comendo uma bolinha aí de ração ontem. Mas eu estou aí cuidando desse peixe, fazendo as trocas de água, dando remédio para ele, tentando alimentar esse peixe. E eu espero realmente que ele melhore. Até porque ele é o meu mascote. E eu fico puto da vida, porque de todos os peixes que eu tenho, como eu falei, apenas ele ficou doente por causa, eu acredito, dessa onda de calor que teve. Eu não sei se esse vídeo vai ficar com uma imagem muito boa, porque eu estou justamente contra a luz do sol aqui, mas eu quero mostrar para vocês o único aquário que eu estou deixando ainda próximo à janela, que é o aquário que eu montei para o meu beta. Esse aquário tem cerca de 60 litros. Eu tenho aqui dentro, como fauna, um beta, cinco arlequim rasboras. Eu tenho um daqueles camarãozinhos, um filtrador também, que eles têm, em vez de pinça na mão, eles têm uma espécie de filtros, né? Só que eles ficam ali dentro de um tubinho que eu coloquei. Eles não gostam muito de aparecer, não. São muito tímidos. E esse aquário daqui, ele recebe essa luz solar por muitas horas do dia. O que acontece é que na Inglaterra, no inverno, quando é duas horas da tarde, às vezes, já está completamente escuro. E no verão, agora, às vezes, às 11 horas da noite, ainda está sol. Então, esse aquário aqui, ele está recebendo muita luz solar o dia inteiro, o que está sendo ótimo para esse musgo de java que está aqui, está super bonito. Mas todos os dias eu tenho que fazer limpeza das paredes internas do aquário para tirar toda aquela quantidade de... aquela película que se forma por dentro, verde, né, de alga. E isso estava acontecendo com os aquários que estavam aqui recebendo essa luz solar direta também. Então, estava dando muito trabalho ter que limpar essa alga todo dia. não faz mal para o aquário, não faz mal para os peixes. Mas se você fica um bom tempo, um tempão sem fazer a limpeza dessa parede de alga, quando você vai limpar, dá um trabalhão danado para retirar. Então, eu prefiro já todo dia ir ali e dar uma limpadinha. E a temperatura desse aquário aqui também já está bem alta. Está sempre aí na faixa dos 27 graus, 28 graus. Então, eu achei melhor manter esse aquário aqui por enquanto, porque a temperatura está boa para esses peixes e retirar os aquários que estavam aqui do meu lado e colocar lá. Resolvi trazer os alevinos que sobreviveram aqui para o meu quintal, onde a temperatura é mais amena. Aqui eu tenho um dos tanques que estão mantendo esses alevinos. É um tanque pequeno de 100 litros. Tem bastante vegetação aqui dentro desse tanque, tem bastante elódia, tem algumas dessas alfaces d'água, elas estão se multiplicando super bem. Eu não utilizo aqui dentro nenhum sistema de filtragem forte. Basicamente, o que eu tenho aqui é um filtro esponja, como vocês podem ver. E esse filtro esponja, ele funciona com um painel de energia solar. Também só funciona durante o dia. Tenho, só para dar uma amenizada nesse sol todo que está fazendo, eu posicionei esse tanque justamente embaixo aqui de uma vegetação, então faz bastante sombra aqui durante praticamente todo o dia. e mesmo assim está sendo ótimo. As plantas estão se desenvolvendo muito bem e os filhotes já estão aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês alguns desses alevinos que estão aqui, como eles estão crescendo. Devem ter aí coisa de duas semanas, três semanas no máximo de vida. Às vezes, e isso eu falo muito para as pessoas, às vezes a gente tenta fazer tudo certinho. Monta um melhor aquário, monta um puta sistema de filtragem bacana, faz trocas de águas regulares para esses alevinos, e às vezes de uma hora para a outra a gente tem um crash no sistema e alguns alevinos começam a morrer e você não tem nem explicação para aquilo que está acontecendo. Então a sugestão que eu tenho para pessoas que estão reproduzindo king e às vezes que tem um quintal pequeno é montar um tanque como esse. Põe planta lá dentro, deixa a água verde se formar. Quando você reproduzir seus peixes e você tiver aí um lote de alevino, crie uma parte dentro da sua casa. É até bom para que você divide essa população, para que você não tenha uma população muito grande de alevinos para ter que criar de uma hora para a outra. Crie uma parte dentro da sua casa, num aquário, coloca ali filtro esponja, como eu já expliquei para vocês nos meus outros vídeos de como criar peixes desse modo urbano. E uma parte desses alevinos traz para cá para esses aquários externos mesmo e deixa eles se virarem. Aqui vai ter essa seleção natural, esses peixes vão ter que enfrentar vários fatores aleatórios. Você vai perder alguns deles, mas esses outros peixes, os que sobreviverem, eles vão estar muito mais adaptados a todas essas alterações que acontecem normalmente em ambientes selvagens, vão ser peixes muito mais fortes assim no futuro. Diferente dos peixes que você selecionou artificialmente, que você mantém eles em um ambiente controlado, com temperatura estável, com a oferta de comida ali, o tempo todo para eles. Então vão ser peixes que vão crescer muito rápido, muito grandes, muito bonitos, mas às vezes quando forem submetidos a alguns fatores aleatórios, que é o que fogem ao seu controle, esses peixes não estão acostumados essas mudanças diferentes desses peixes aqui, que são mais casca grossa, que foram selecionados naturalmente e enfrentam aí diariamente algumas situações mais adversas. Então vou mostrar para vocês agora alguns desses alevinos e como é que eles estão crescendo aqui nesse tanque. Muito bacana, olha como está bonito essas relógias. Os alfaces d'água também estão se multiplicando bastante. Isso daqui, quando eu comprei esses alfaces d'água aqui no começo da estação, era uns três desse tamanho aqui. Hoje, depois eu vou mostrar para vocês ali dentro da minha greenhouse, tem bastante assim em todo lugar. Se multiplicou muito bem essas plantas. Agora eu vou tentar pegar alguns alevinos para mostrar para vocês. Não sei se vai vir algum. Pronto. Aqui já tem alguns alevinos. Não sei se dá para vocês verem direito. Mas, tem os maiorzinhos, está vendo? Tem os alevinos um pouco menores. Esses um pouco menores são de uma desova mais recente. Eu acho, se eu não me engano, que eles estão com uma semana mais ou menos de diferença de um para o outro. Então, aqui tem outros alevinos. Está vendo? Eles estão se virando sozinhos. Eu alimento eles muito pouco. Depois eu vou mostrar para vocês com que eu alimento eles, quando eu alimento. Mas, eu normalmente alimento esses alevinos aqui apenas uma vez por dia. e eles vão se alimentar depois das algas, do que eles acham aqui dentro. Então, não é a primeira vez que eu faço isso. Já faço isso há muito tempo e eles estão se desenvolvendo bem. Bom, agora eu estou aqui dentro da minha greenhouse. Essa greenhouse aqui, ela é feita com estrutura de metal e tem uma espécie de um plástico reforçado que recobre ela. Tem algumas saídas, algumas janelinhas aqui atrás com espécie de um mosquiteiro que ajuda a dar uma refrescada aqui dentro. mas normalmente essa estufa é muito quente. E quando eu montei essa estufa a princípio, eu não tinha ideia de que a gente ia vir enfrentar uma onda de calor assim tão forte porque eu já moro aqui na Inglaterra há quase duas décadas e dificilmente eu peguei em um verão que os termômetros subissem acima dos 21 graus, 22 graus. E a gente teve temperaturas aí na semana passada ou retrasada que chegaram próximos 35 graus, 36 graus. E aqui dentro dessa estufa não dava nem para ficar. então a temperatura desses tanques aqui quando você pega nesses tanques que eles são pretos eles absorvem o calor eles são quentes só de você pegar é realmente quente. Mas o resto dos meus peixes os outros raiukens os ranchus que estão aqui atrás eles estão super bem. A temperatura agora essa semana deu uma amenizada agora deve estar aí do lado de fora nas faixas dos 23 graus 24 graus o que continua quente mas aqui dentro dessa estufa eu estou até suando aqui aqui dentro dessa estufa ainda está muito quente a outra mudança acho que vocês perceberam que eu trouxe o aquário que estava lá em cima com os filhotes e agora eu estou mantendo esse aquário aqui na estufa também os peixinhos a vantagem de tudo isso que eu percebi logo de cara é que muitos dos peixinhos que eu estava criando lá em cima desses filhotes eles estavam demorando para mudar de cor já estão aí alguns nasceram no dia 7 de abril alguns nasceram no dia 11 de abril e alguns deles ainda não tinham mudado de cor uma semana depois que eu coloquei eles aqui nessa greenhouse eles começaram a receber essa luz natural essa luz do sol e a maioria deles já começou a mudar de cor a coloração de alguns dos meus filhotes que nasceram esse ano tem um aqui tem outro que eu quero também pegar então esses filhotinhos aqui são filhotinhos de Ryukin e eles já estão com a coloração bem bacana logo que mudou para cá coisa de duas semanas ele estava todo só nessa coloração aqui mais esverdeada mais amarronzada em menos de duas semanas aqui com a incidência de luz do sol ele já está mudando de cor assim completamente esse daqui é a mesma coisa ele estava com a mesma coloração desse outro e em duas semanas aqui ele mudou da coloração amarronzada para essa coloração aqui muito mais bonita e dourada então todos esses peixinhos aqui eles começaram a mudar a coloração deles basicamente quando eles vieram aqui para a luz então essa luz do sol realmente exerce uma influência muito grande na coloração desses peixes esse é o aquário onde estão os outros filhotes que eu separei nessa estação a maioria desses filhotes eles vieram para cá com essa coloração aqui com essa coloração mais escura mas a grande maioria deles já está mudando de coloração alguns estão com coloração muito bonita como esses carinhas aqui o sistema de filtragem dele é constituído de três filtros esponja não tem nenhum outro sistema de filtragem aqui tem bastante planta nele como essas elódias que estão aqui em cima tem bastante elódia estão crescendo bastante tem também esses alfaces d'água não tem nada muito fence aí dentro não tem um grande sistema de filtragem de nada eu faço duas trocas de água por semana uma troca de água de 20% no meio da semana e uma troca de água maior aí no final de semana de cerca aí de 60% 70% e é só está em si de bastante luz aqui dentro então eu tenho que fazer uma limpeza sempre aqui na parte interna do vidro eu não limpo a alga que está crescendo aqui na parte de trás nem no fundo mas aqui na frente estou sempre limpando o vidro para continuar legal assim de ficar observando os peixes eu tenho mais um tanque tem cerca de 100 litros também o sistema de filtragem dele é basicamente isso daqui ó filtro esponja não tem aquecedor não tem nada tem umas relógias aí espalhadas por dentro desse tanque e aqui dentro tem alevinos com cerca de uma semana de vida mais ou menos vou pegar aqui um pouco de água para ver se vem algum alevino junto para vocês verem não sei se dá para ver mas tem os alevinos aqui bem pequenininhos ainda com cerca aí de uma semana estou alimentando eles com a mistura aí de ovo e aveia duas vezes por dia e outra coisa é que eu tenho mais ovos de kingo aqui esses ovos aqui são dos fenteios que estão lá em cima são da bone do Clyde de fenteio calico e como são são filhotinhos ainda os alevinos que estão aqui a diferença não vai ser muito grande eu vou criar esses dois lotes de alevinos juntos aqui nesse tanque então tem bastante ovo aí tem bastante ovo fertilizado e provavelmente em mais um dia eles devem estar nascendo aí depois eu faço o update desse tanque para vocês mas está vendo pessoal é muito mais simples do que a gente imagina reproduzir esses peixes criar esses peixes às vezes a gente fica com muita coisinha cuidando demais sabe e às vezes os peixes não vingam não vão para frente quando a gente deixa tudo super controlado e às vezes dessa maneira aqui mais selvagem os peixes eles conseguem ter outras oportunidades que quando a gente mantém no ambiente controlado eles não teriam entendeu então assim eu gosto de criar das duas maneiras eu já tive sucesso criando esses kings criando esses alevinos das duas maneiras e eu acho que vale a pena a gente sempre estar investindo em coisas novas está sempre aprendendo está sempre tentando outros modos diferentes de criação acho que tudo isso é muito válido dentro desse hobby e enriquece bastante conhecimento da gente então é isso por hoje pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo foi apenas um vídeo vlog mostrando um pouco do que eu estou fazendo aqui no meu no meu fish room não tem assim nenhum tema específico mas eu espero que vocês possam aproveitar essas dicas que eu passei para vocês aí de alguma maneira eu também gostaria de perguntar para vocês porque eu estou de férias aí pelas próximas semanas e de babá da minha filha na maior parte do tempo então eu estou com algum tempo livre e eu pretendo fazer alguns passeios eu não sei se vocês estariam interessados de assistir alguns desses passeios por exemplo fazer uma visita ao museu de história natural britânico ou fazer uma visita ao aquário de Londres ou algumas exposições com temas relacionados a peixes esse tipo de coisa então se vocês tiverem interesse de assistir uns vídeos aí de alguns desses passeios vai ser um formato novo para mim eu não estou acostumado a fazer mas eu acho que vai ficar bem bacana se vocês acham que vai ficar legal escreve aí nos comentários e eu tento mostrar um pouco disso para vocês no próximo vídeo obrigado por me acompanhar se vocês gostaram do vídeo dá aí o seu curtir inscreva-se no meu canal e até a próxima semana obrigado pessoal tchau tchau valeu